Salve galera, Douglas Bullet da Reco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, sexta-feira maravilhosa aí, mano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E galera, pra quem tá acompanhando as lives aí, tá vendo que eu tô gastando bastante moedas e minhas moedas acabaram, galera. É o seguinte, mano, eu tô com 20 moedas aqui, eu vou abrir uma live daqui a pouco, então já se inscreva aí, marca as notificações pra você não perder nenhuma live, beleza? E eu vou comprar este pacote aqui, o pacote econômico grande, acompanha o vídeo anterior, eu vou deixar aí na descrição o vídeo anterior do pacote econômico pequeno, beleza? Não achei que não valeu muito a pena, mas só por conta das moedas, já abriu 200 moedas, mas se liga nesse daqui, galera. Pacote econômico grande, eu já acumulei todos os prêmios, beleza? Quando você entra aqui, ele vai tá no nível baixo, eu vou ver se eu acho um print, vou colocar pra vocês aí, de como que ele vem antes de você ter acumulado todas as recompensas, beleza? Ele vem com poucas coisas, você vai fazendo missões, ganhando experiência aí pelo mapa, você acumula todos os pontos, pode ver que eu já tenho o máximo aqui, E vai vir 500 moedas, galera. Mano, vem muita moeda, compensa demais. 500 moedas, se você for analisar, eu acho que 30 moedas dá esses 40 reais, mano. Entendeu? Tipo, não, 300 moedas eu acho que já dá os 40 reais, então 200 moedas aí, mano. Vai vir muita coisa. Vem também aqui pacote de peça de armas, vamos ver se vai vir alguma coisa interessante aqui. E o que o Freg comentou é que vem um arquivo de projeto raro, pode vir um extremamente raro, hein? Vem 4C4, mano, o mais interessante aqui é as moedas, mano. Então, eu vou efetuar a compra aqui deste pacote, beleza? Pra gente poder tá utilizando essas moedas aí, mano. Olha, ele custa 30 reais e 99 centavos, beleza, galera? Então, eu vou efetuar a compra aqui, ó, compra em um clique. Pagamento concluído com sucesso, beleza? Mano, eu aconselho muito aí, esse pacote, mano, esse pacote, pelo menos, eu gostei, tá, galera? Gostei. Ó, compra realizada, verifique suas caixas de mensagens. A gente não pode comprar ele de novo, beleza? Vamos ver se ele atualiza, né, galera? Se ele atualizar, ó, o pacote econômico grande, ele está aqui agora, sucesso, vamos abrir. Ó lá, 520 moedas, galera. Vai dar pra eu ficar muito tempo agora em live com vocês aí, resetando os locais, beleza? Eu tava precisando dessas moedas aqui, mano. Eu ia comprar avulso, mas comprar avulso não compensa, beleza? É, então, vamos lá ver se a gente tem sorte aqui nesse pacote de peças de armas. É, aqui não é tão interessante, pelo menos, pra mim, né, mano? Vamos ver se tem parafuso. Rapaz, parafuso de novo. Cadê o... e a zoeira? Parafuso de novo, mano. Ó lá, 5 colas. Rapaz, será que vai ser só as moedas que vai compensar mesmo? Agora veio as 20 fitas. É, provavelmente ele vai fazendo por eliminação. Vai vir este... Este outro aqui agora. E se a gente der sorte, a gente vai pegar um... Por isso que eles dão 5 caixas, mano. Eles são malandros esses caras, viu, mano? Olha! Não é possível, mano. Vê o parafuso de novo, mano. Não, essas caixas aqui, galera, não compensam, viu? Eu comprei mesmo pelas moedas, viu? Porque, mano, eu tô com 70... Papaz de Deus, tanto parafuso, meu Deus do céu. Ah, veio uma modificação roxa aqui. Ferrolho de elite. Ah, mano, eu queria uma da... Uma do facão. Mas vamos ver aí. Pega. Eu não entendi. Ao abrir, você recebe... A gente ganhou todos esses projetos aqui? É isso mesmo? Olha. Legal, então. Inventário lotado. Ah, eu tô com... Mano, tomara que não... Ah! Ah, eu tô chorando pra não... Não, eu tô rindo pra não chorar, viu, mano. Ah, só veio pra... Vamos ver se vai vir... Vai vir tudo repetido, galera. Mano, veio um monte de... Ah, eu também não vou nem falar nada, né, mano? Porque eu tenho todas as modificações, cara. Eu vou... O jogo... Olha lá, tudo repetido. Ah, meu velho. Dei uma, mano. Um grande salve aí pra galera do clã. Então é isso, mano. O que compensa realmente neste pacote aqui são as moedas, viu? Porque vocês viram aí, de resto... Não compensa, beleza? Então é isso, galera. Vem uma mochila tática também, outra mochila militar. Mas isso aí é o tanto que eu tenho aqui. Pra mim, nem compensa. Comprei mesmo por conta das moedas que são 500 moedas, galera. Então comentem aí o que vocês acharam aí. E se preparem que daqui a pouco tem live, hein? Um grande abraço e fui!